Bom dia pessoal, o meu nome é Ademilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo hoje o vídeo é incrível pessoal, hoje eu estou aqui com mais uma estaquia da jabuticabeira feita pelo procedimento de estaquia veja bem, aqui essa estaquia foi feita em um teste, a gente não sabia se isso ia funcionar a gente fez o teste, utilizou os galhos e veja que funcionou então veja bem, foi enfiado 3 galhos aqui, o certo é para enfiar um galho só em cada vaso mas a gente enfiou 3 assim para ver se realmente ia funcionar e aqui está o resultado veja que incrível funcionou com galho fino, o galho fino ele geralmente é no meu modo de vista os mais difíceis de conseguir um enraizamento, porém tem pessoas que acham mais fácil no enraizamento da jabuticabeira eu recomendo que você faça estaquia com galho dessa grossura aqui que essa daqui foi feita também, essa daqui ela foi feita por outro procedimento que a gente já ensinou aqui no canal, mas essas duas aqui eu enfiei aqui só por teste para ver se ia funcionar, no substante já estava pronto e funcionou então no vídeo de hoje eu quero estar passando a vocês o vídeo completo de como você fazer uma planta como essa, sendo que você vai pegar esse galho aqui você não vai enfiar vários galhos no vaso, você vai fazer cada galho em um vaso beleza, então hoje a gente vai aprender como fazer esse tipo de estaquia, está bem bonita mesmo essa estaquia da jabuticabeira aqui gente, ela é muito parecida com a pitangueira tem pessoas que não conhecem direito e até confundem, dizem que é pitangueira porque ela é muito parecida, mas como você sabe que não é pitangueira o segredo mesmo é pela folha, você tira a folha, esmaga assim e cheira se for pitanga você sabe na hora que é pitanga, se for jabuticabeira você sabe também na hora não tem como errar, esse é o método mais certo de saber então vamos comigo aqui agora para a gente aprender a como fazer um procedimento desse e se inscreva aí no canal, compartilha e se você quiser saber mais, muito mais, querer ter vários benefícios aqui no canal eu te convido para ser membro aqui do canal você sendo membro você consegue ter vários recursos que uma pessoa comum não consegue ter é tipo feito para vocês nos ajudar e a gente ajudar vocês, beleza? então quem puder, entra lá, vem comigo então vamos lá pessoal o mais importante de tudo que vocês vão precisar ter esse álcool aqui, que é o álcool de cereais esse álcool você encontra aí em qualquer drogaria ou farmácia eu não sei dizer especificamente para que esse álcool serve mas ele ajuda no enraizamento de frutíferas então pode ser qualquer marca, você pode estar aí adquirindo aí ele tem um cheiro parecido com o outro pode ver que aqui está um pouco queimado a garrafa já está queimada e é bem simples você vai precisar desse elemento o outro que nós vamos precisar também é uma água água natural mesmo, dessas de R$1, R$1,50 você vai estar precisando também e nós temos aqui café eu optei dessa vez por estar fazendo já o café já pronto você vai fazer um café pronto desses que já é pronto só precisa botar a água quente e pronto no caso aqui você não vai botar água quente nem açúcar você só vai fazer só a poção e pronto em seguida Madri Milson qual a proporção de caldo que você precisa? não precisa ter proporção de nada gente só você fazer o que eu vou estar fazendo aqui serve mas se vocês quiserem eu posso deixar na descrição também aí uma porcentagem mas não precisa disso não você vai pegar aqui uma garrafa dessa aqui você vai encher até aqui assim mais ou menos de álcool de cereais essa outra metade você vai completar de água e essa outra metade aqui você vai completar de café então para cada copo de café para cada copo de água você utiliza uma colher cheia de chá de café beleza? então você vai fazer essa porção aqui aqui já está pronto para estar adiantando um vídeo você também poderia fazer de uma outra opção você poderia já deixar pronto o café aqui dentro um copo de café pronto aqui dentro depois você completaria com a água e com o álcool também mexe também já está pronto então feito isso aqui o que a gente vai estar fazendo aqui agora? nós vamos estar precisando aqui estou botando um pouco mais para cima aqui nós estamos falando de um ponto muito importante que também nós vamos precisar que é o que? os galhos eu estou aqui com alguns galhos já cortados de aproximadamente meio palmo é o palmo que a gente recomenda para que venha a funcionar desse tamanho aqui funciona o cajueiro ele no estante começa a ter a brotação você pode fazer assim tem vezes que dá certo tem vezes que não funciona pode ser que funcione pode ser que não funcione galhos assim mais grossos até essa grossura aqui você consegue enraizar já consegui e é muito bom então você tem que ter cuidado para não colocar o galho de cabeça para baixo então você sempre marque senão acaba o galho morrendo não precisa você raspar se eu for raspar aqui você vê que ele está completamente verde foi retirado hoje se você poder retirar os galhos no mesmo dia é muito melhor porque é muito melhor porque a planta está com a seiva em taca então é bem legal mas eu moro num local que tem que é totalmente diferente onde eu vou levar um galho tem como fazer isso você tira esses galhos que estão aqui embrulha no jornal molha o jornal e depois você bota no saco você consegue transportar esses galhos resistem até 48 horas beleza? então feito isso aqui o que a gente vai fazer aqui agora nós vamos pegar aqui a poção que já está pronta e você vai estar colocando aqui dentro então no caso aqui está colocando só um está colocando aqui dentro pronto vamos deixar aqui agora descansar aqui um pouco você tem que estar deixando descansar e vamos falar agora do substrato também que é importante para fazer com que isso aqui venha a funcionar lembrando a vocês que esse vídeo está sendo gravado com um celular então pode ser que o áudio não fique muito bom gente beleza? aqui temos um vaso um vaso de 5 litros precisamos furar ele aqui embaixo furos largos não furos com pontas de faca porque não funciona precisamos também fazer uma drenagem aqui embaixo com a gila expandida ou bitacascalinho porque o vaso precisa tirar o excesso de água quando é feito a régua então aqui nós temos um substrato para ser mais mais fácil de você saber é terra vegetal com areia de construção para cada 500 gramas de terra terra vegetal você coloca 100 gramas de areia de construção a areia de construção ela faz com que sua terra não fique compactada fica uma terra sempre solta a terra sempre solta facilita a oxigenação das raízes e o enraizamento da planta então isso também auxilia muito aí na sua planta poder estar enraizando então vamos supor que se passou aqui 3 horas que nosso galho ficou aqui absorvendo esse produto lembrando a vocês água natural com álcool de cereais e um copo de café então vamos supor passa 3 horas você vai vir aqui e você vai enfiar aqui em seguida você vai apertar vai deixar bem apertado e em seguida pessoal você vai estar fazendo a rega se não estiver molhado você faz a rega se já estiver molhado não precisa fazer a rega a rega tem que ser feita todos os dias por isso que é importante ter uma boa drenagem porque ela vai molhar e vai tirar o excesso então feito isso aqui só você guardar debaixo de uma frutífera debaixo de uma hortaliça um local sombreado como aqui mesmo tem a remancha de sol mas você pode ver que é um local sombreado e ventilado então é isso que a planta precisa para se desenvolver se eu deixasse essa planta aqui mesmo onde está ela se desenvolveria então beleza eu espero que vocês tenham gostado se você estiver gostando clica no gostei se puder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos nós vamos ficar muito grato e se você tem dúvida deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo beleza fiquem com Deus e até a próxima pessoal e aí e aí